Fala pessoal, já não queria trazer mais um vídeo e vamos continuar aqui nossa detonada de Devil May Cry 5, onde a gente foi conhecido como terrorista, porque a gente destruiu uma igreja, exatamente, a gente se destruiu, na verdade não, a gente só saiu do limbo e a igreja saiu desmoronando sozinho, só que foi sozinho. Então, a gente foi conhecido como terrorista, pelo Bob Barbas, fazendo a obra de Deus, vamos começar aqui nosso detonado, iniciar a missão, olha o combo muito louco. Eu estava aqui anos atrás como criança, eu explorava toda a faculdade e eu senti um demôn dentro da fábrica, um succubus, um antigo. Eu acredito que é a source do ingrediente psicotrófico, isso é o que eles usam para controlar a gente. Welcome visitors to the Virility Factory. Virility's secret ingredient is what makes virility the number one soft drink in the world. And best of all, it has been scientifically proven to improve weight loss by 21% and enhance sexual performance by 63%. How do people actually fall for this crap? If you're told something's true often enough, you tend to believe it. You told me I was crazy for seeing demons. Yeah. They tried telling me I was a basket case too. They wanted to put me on drugs. They said it would make me better. They lied. They just wanted to keep me weak. Docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be demon scum. Your eyes really do open up to evil everywhere. I took a stand. Fought back. Killed. No matter the consequences. So I chose my path and I lived by it. And after all that anger, violence and death, you have to dig deep. Look it into your own heart. To see if you're still sane. Or if you can still call yourself... Human. I just knew in my heart I wasn't crazy. I'm sorry. This, ladies and gentlemen, is where the magic ingredients are mixed together to give you the unique taste of virility. The succubus is hidden deep inside the factory, but there is no physical way to reach it from our world. Only from Limbo. There's a rift inside. Rest assured that it has been deemed both safe and beneficial by our trustworthy and ethical scientists. We're still receiving the natural treasure. We're already starting the game without entering the Limbo. 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 My arm didn't appear. It just appears in Limbo? This way, I think. You said you've been here before. Yes, but it was during an out-of-body experience years ago. And flying around in spirit form. Yeah, in Limbo. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. To nightmares. What are the nightmares? It's in the past now. That's why I'm in the past. That's why I kill from the bank. Okay. Here's my graffiti. Here's my graffiti. para exportar. É engraçado. O que é? Eu esperava que seja maior. Muito maior. Mas então... Eu era só criança quando eu estava aqui. Eu estava em limbo. O que você está fazendo aqui? Escaping minhas sonhas. Você veio em limbo para escapar minhas sonhas? Sim. Grande inferno. Epa, o que é isso? Uma vez que você está em limbo, tudo que você tem que fazer é refletir seus passos para a sala de mistura. Deve ser mais fácil. Talvez. Mas os demônios podem sentir você uma vez que você está em limbo. Então, fique alerta. Uma vez que eu cheguei a mistura de mistura, você será capaz de descansar profundamente em uma fábrica. E me matem como um suculis. Eu não sei. Eu acho que é mais fácil do mundo. É aqui. Eu não sei. Olha, veja na outra parte. O cara está começando a chover? Que coisa louca Dante? Aqui Oh, bom Você está certo É muito maior aqui em Limbo O que é o próximo? Volte para a sala de mistura Eu te encontrei lá Obesidade Estupidez Virem de veridade Será que ele tem alguma coisa? Vamos ver que maneiro Nossa, mas ele está Diferente Vamos ver que maneiro Vamos pular Será que aqui é um naburinto? Seria a pior coisa de mim Vamos Vamos Aqui sim O que te levou tanto tempo? Cara, pra onde eu vou? Na boa, pra onde eu vou? Isso aqui é todo o mesmo caminho, então eu vou continuar por aqui mesmo. Só sei que meu colega fica doado quando eu falo o mesmo. Costumo. Ah, eu vim no mesmo lugar. Nossa. Não. Que escopo, velho. O que é isso? Nossa. O que é isso? Uma arena? É o Kined. É o inferno Kined? Então você só apanha com isso. Uh! Toma! Que vagabal, cara. Tem uma chave ali. Isso aqui tem um jeito de pegar? Bom, deixa eu ver. Então a Rebillion também deve fazer efeito. Ai, Rebillion não faz efeito. Nossa! Toma! O que é isso, gordo? Toma! Interrompido de novo. Infelizmente, será que tem como quebrar isso aqui? Caramba! É com algum jeito? Vou pular aqui, não. Vou pular aqui, não. Fico indignado quando eu não consigo a chama. Acho que é aqui. Deixa pra lá. Não, acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo. Pula aqui, quebra aqui. Lego a chave de cobre aqui. Interrompido de telefone? O telefone sempre atrapalhando também, né? Estou sempre sendo atrapalhado. Vamos voltar aqui. Vamos seguir em frente. Aqui. Pera lá. Isso. Pelo menos eu consegui pegar uma chave. Aqui tem uma loja, né? Vamos ver aqui que eu posso comprar. Tenho dois pra comprar, né? Pera aí. Melhorias. Vermelho. Ah, isso aqui também é bom. Pelo menos eu vou comprar isso aqui. Vou comprar também aqui. Um, acho que traz arma. Beleza, então. Deixa eu testar aqui. Vamos ver. Olha só minhas mãos. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver que não tem nada. Nossa. Tem um desafio ali. Posso abrir aquela porta. Eu acho. Isso aí. Vamos levantar mais um desafio. Interrompido mais uma vez. Nossa, cara. Isso tá difícil. Fazer essa parte tá difícil. Um cobre conflito ou demoníaco. Ah, tá. Matar inimigos dentro de todos os tempos. Inimigos só sofrem dano de armas demoníacas. Que bonitas. Ah, vai. Uh. Nossa. Toma. 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 Eu expliquei. Ana kitchen. Toma. Vou thorough. São pessoas os caísils lá. Tem uma. Dos recompensosaros$ outcomes. Deus não é um奏imo. Para nós não co entered навс town. Eu tenho que ir em bom aqui na hora da máquina. Que amante? Deisconsin. Ei tenho que uma. Como é que usa aquele ataque? Beleza então. Vamos continuar. Seguindo a nossa ponta. Ainda estou mal. Mais longe. Acho que é longe. Caramba. Opa. Que aí é só. Deixa eu ver. Uma coisa ali. Aqui uma alma perdida. Essa é a primeira. Voltando aqui fui interrompido de novo. Cara, isso daí já está me perturbando. Não é, eu vou me irritar. Deixa eu ver se tem... Não, naquela hora eu fui pelo lado esquerdo. Agora eu vou pelo lado direito. Então. Pelo de boa. A... Nossa cara. Não, na moral como é que eu morri ali? Já ficou em pé. Já ficou em pé. Um. Aqui. Pula. E chegamos. Não pode tocar. De morrer. O demon mod. Forna realmente imune ao crão de inferno. Do Hell Kid. Dica o lançar. Demon mod. Seria isso aqui. Olha que lixo. Se ferra aí. Eu acho que o cara mais chato é esse cara de jogo. Morre como uma pessoa normal, caramba. É, não foi como uma pessoa normal, mas morreu. E o que é isso aqui, cara? Será que é um boss que eu vou enfrentar aqui? Muito faz. Devo lado. É, vamos continuando aqui. É melhor continuando aqui. Do lado, aqui. Eu quero saber como é que eu mando aquilo. Droga. Comprei uma habilidade, mas sem mandar ela. Opa! Isso! Está aumentando. Isso, 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 isso. Opa! 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 Vamos ver se pode sujar para a vantagem de ir. De verdade. Opa! 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 Não! Opa! 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 Boa, deixa eu ir pra um jeito, vai... Próximo. Gai! Só que eu vou colocar um pouco pra nós. Vamos. Nossa. Tem um pouco. Eu acho que eu tô perdido. Beleza. Não é isso. Um pouco. Uma estrela de vida. De vida. Nossa. Estrela de vida. Estrela de vida. Oi? Chegou. Onde é essa rua mistura? Pronto. Deixa eu pular aqui. Isso. Nem pra cortar. Pra lá. O que é isso? O que é isso? Toma. Eu podia ir pra frente. Mas eu tinha que ser pro lado. O que é isso? Não é uma chave suficiente. Estão vendo aqui a toa. Mas aqui tem uma porta. Pra quem tem chave. Não tem nenhum lugar óbvio. Nossa. Toma. Mas eu acho que eu tô no caminho certo. Se sair daqui. É. Então vir aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigatoriamente. Homem. 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 Olha. Acho que aqui mesmo o caminho já certo. Melhorias. Deixa eu ver. Comprar aqui no martelo. Martelo. Nossa. Machado. Tem isso. Usuna que eu fico boas porque tipo assim, o preço vai mudando. Isso não é legal. Ah, ressuscitar. Acho que não dá não. Achei que a energia máxima de Dante é em 100%. Se fosse 10, isso é uma sacanagem. Hum, não sei. Vou seguir pra frente agora. Tem um item de sangue, caso precise enfrentar algum boss. E, vamos lá. Como é que vocês fazem? Aí, acho que eu achei. Vamos. 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 Aí, acho que está aqui. É, não vai ser assim tão fácil. Dê-me um minuto. Cuidado! Vai lá. Cuidado, não vai me ajudar. Deixa eu sair daqui. Espera aí. weisei. Sei que ela aí. Não vai. Ava! Ava! Que isso? Ah, eu morri! Que lixo! Eu nem estou olhando meu sangue. Vamos lá, vamos continuar. Voltamos aonde a gente estava. Então, qual de um dos cabelos cabelos quer ser o limbo maior? Vamos lá, vamos lá. Toma! Tentam! Pra cima! Droga, a bala não faz nenhum efeito. Corre! Acho que aqui também tem uma dome nesse negócio verde. E o Capca. Opa! Aí! Você foi eliminado. Toma! Felicidades! Você ganhou! Peraí pra mim, eu estou aqui. Vamos pra cá. Não, vamos pra cá. A gente vai abrir a porta. Não, não foi aqui. Peraí. Dante! Você está bem? Isso pareceu muito maluco. Isso? Não. Eu não sabia que era um buraco. Vamos lá, vamos pegar esse sucubus. Moffar. Moffar. Nossa, o que é isso? a missão acabou né 18 minutos de missão sendo que interrompido o vídeo vai ficar mais ou menos 2, 3 melhoria melhoria bom mas então é isso pessoal vou terminando esse vídeo por aqui esses dois vídeos que eu fiz aí estão sendo gravados no mesmo dia ou da parte 4 e 5 que é 19 e provavelmente vai estar um feriado aí eu faço talvez em uma segunda ou na terça e aproveito e faço mais vídeos já sabe já faço logo mais cinco partes para retornarmos ao dark side que deve ter retornado há muito tempo bom mas então é isso aí muito obrigado por ter assistido até agora se você é novo no canal se inscreva se você gostou do vídeo dê um joinha e adição dos favoritos mas então é isso muito obrigado valeu e aí Obrigado.